Nananana... Olha pra essa roça, Onde na parede da roça? Olha pra essa roça, Onde na parede da roça? Ia, ia, meu bem, sou ia, ia, Para de chupiar, ia, ia, Essa despedida, ia, ia, Já me faz chorar, ia, 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 Meu bem, sou ia, ia, Para de chupiar, ia, ia, Essa despedida, ia, ia, Já me faz chorar, ia, 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 Onde na parede da roça? 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 Ia, 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 meu bem, sou ia, ia, Para de chupiar, ia, ia, Essa despedida, ia, ia, Já me faz chorar, ia, 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 Meu bem, sou ia, ia, Para de chupiar, ia, Essa despedida, ia, ia, Já me faz chorar, Onde na parede da roça? Onde na parede da roça? Emerson, não, não? Está despedida, ia, 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 E, ia, 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 ia. Obrigado.